Item 14, processo 48.529.30, 2016-69. Pedido de impugnação com efeito suspensivo, interposto pela São Fernando, açúcar e álcool limitada em faixa de decisão emitida pela CCE, reflete a procedimento de desligamento por descumprimento de obrigação. Diretor relator, doutor José de Rosa. Senhores, mais um processo desse São Fernando com mais algum pedido, então eu vou pedir aí uma paciência dos senhores, mas é importante que eu faça esse relato todo, o voto é um pouco cumprido, mas eu acho que se faz necessário. Em 4 de abril de 2016, a empresa São Fernando, açúcar e álcool, recebeu a notificação de descumprimento de obrigação no nome da CCE. E na ocasião, a CCE alertou que qualquer novo descumprimento de obrigação no período de monitoramento poderia encerjar no seu desligamento no agente de quadro associativo da Câmara. Em 7 de abril de 2014, a CCE notificou o agente da instalação de procedimentos de desligamento e descumprimento de obrigação, conforme decisão do Conselho de Administração em abril de 2016. Em 13 de 4, a empresa tempestivamente apresentou defesa da notificação à CCE. Em 28 de 4, a CCE expediu notificação de descumprimento de obrigação, uma vez que o agente, em 19 de 4, deixou de realizar pagamento integral de liquidação de energia de reserva referente a mais de 16. Notificado em 4 de maio de 2016, conforme o conto do aviso de recebimento, a empresa apresentou defesa da notificação e reafirmando os argumentos antes apresentados. Em 6 de maio de 2016, após a análise das manifestações da conduta de descumprimento de obrigações por parte do agente gerador, a área técnica da CCE recomendou seu desligamento. Em 10 de maio de 2016, o Conselho de Administração da CCE determinou o desligamento da São Fernando Açúcar e Álcool, do quadro associativo da Câmara. Anteriormente tinha sido desligada a São Fernando I. Agora é a São Fernando. Em 12 de maio de 2016, a CCE comunicou ao NS o desligamento da São Fernando. Em 23 de maio de 2016, face à decisão da CCE, o agente interpôs impugnação com pedido de efeito suspensivo em que requer o deferimento do pedido de pagamento dos débitos decorrendo de energia não entregue em 2015, mediante a retenção da receita física da usina. Em 24 de maio de 2016, a área técnica da CCE analisou e recomendou o deferimento do pedido de impugnação e o envio do pedido de apreciação à ANEL. Em 30 de maio de 2016, o Conselho de Administração analisou o pedido de impugnação e decidiu por não recusar a decisão do desligamento da UTE a São Fernando e pelo encaminhamento do pedido à ANEL. Em 3 de junho de 2016, em face à decisão do CAD, a São Fernando Açúcar e Álcool, a CCE encaminhou o pedido de impugnação à ANEL. Em 14 de junho de 2016, a ANEL negou o efeito suspensivo ao pedido de impugnação interposto pelo agente em face à decisão do seu desligamento da CCE. Em 20 de junho de 2016, foi designado o relator da matéria, é o relatório. Procuradoria. Aqui trata-se de pedido de impugnação interposto em face à decisão da CCE que determinou o desligamento do agente por descumprimento de obrigação. Por uma análise perfunctória, percebe-se que o agente não apontou qualquer vício ou violação ao dispositivo normativo por parte da decisão proferida pela CCE. Ao contrário, constata-se que a decisão impugnada seguiu os procedimentos estabelecidos para o desligamento do agente com respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa. Assim, a Procuradoria opina pelo desprovimento do pedido de impugnação. Então, trata-se de análise de procedimentos de desligamento do agente gerador São Fernando, açúcar e álcool do quadro da CCE por descumprimento de obrigação de natureza regulatória e estatutária conforme previsto na resolução 545. E o agente em questão, após participar do primeiro leidão de energia de reserva de 2008, celebrou o contrato de energia de reserva com a CCE em março de 2009 e recebeu a outorga para estabelecer isso como produtor independente de energia utilizando bagagem de cana como combustível. Registre que o gerador assumiu o compromisso contratual de entregar um montante de 43.800 MWh Contudo, em 2015, cumpriu apenas 35,3% do pactuado e, por consequência, constituiu-se o débito legitimamente contabilizado pelo CCE. A sistemática ausente, assente, no SER de usinas A biomassa admite o pagamento de 1210 mensais de receita fixa anual sem vinculação e efetiva geração da usina sendo a apuração do montante de energia entregue ao contrato feito ao final de cada janela de apuração e, no caso, o montante apurado tem sido sistematicamente inferior ao pactuado e, seja no ressarcimento, isto é, a devolução dos recursos financeiros repactuados repassados ao gerador que não entregou a totalidade de energia contratada. Por outras palavras, o ressarcimento visa restituir ao comprador os recursos financeiros despenidos e a devida contrapartida. Em 23 de março de 2016, a UTE São Fernando deveria ter pago pouco mais de R$ 6.600.000,00, mas pagou R$ 9.300,00, descumprindo, assim, a obrigação do pagamento da liquidação financeira relativa à contratação de energia de reserva de fevereiro de 2016, razão pela qual a CCE lavrou o TN-133. Em 19 de março de 2016, houve um novo descumprimento da obrigação do pagamento relativa à liquidação de março, em que o agente ficou em nome de implante no valor de pouco mais de R$ 6.039.000,00, ensejando a laboratura de novo TN, de número 262. Em síntese, o descumprimento do agente se ensejou, que ensejou o seu desligamento do quadro associativo, estão resumindo no quadro seguinte, então são de fevereiro e de março. A empresa alega que se encontre em recuperação judicial e que, na notificação de arcar com valor de pouco mais de R$ 6.039.000,00, a CCE não considerou a recuperação judicial os eventos externos que afetaram a produção do biomassa. Em contraposição, a CCE frisa que a recuperação judicial não isenta o agente de obrigação de gerar e desistindo amparo e contratual regulatório para tratamento excepcional à empresa que recorre a instrumento. Portanto, o argumento de que a imputação de pagamento imediato do ressarcimento por parte da CCE fere o previsto na Lei de Recuperação Judicial é improcedente, sendo absolutamente legítimo e justo a cobrança da devolução do montante recebido pelo agente, sem a devida contrapartida da geração. Da mesma forma, não procede o argumento de que a insuficiência de geração decorreu de um evento climático adverso. Trata-se de mera retórica, pois não há nos autos qualquer deliberação nesse sentido. Por outro lado, tal alegação não desobriga o agente do descumprimento de suas obrigações previstas no CER16, principalmente de efetuar o pagamento do ressarcimento. Em síntese, a empresa requer o afastamento da penalidade de desligamento e o arquivamento do processo, ou, em alternativa, o sobrestamento do desligamento até a liquidação do débito via retenção de sua receita física. A CCE destaca que a impugnação imposta não faz menção expressa aos dispositivos tidos por violado, limitando-se a requerer a quitação do débito via retenção de sua receita fixa. Adicionalmente, a CCE pondera que as regras, procedimentos e legislação vigente não autorizam a retenção da receita física até a quitação da dívida. Destaca que, em 2016, o agente tem a obrigação de pagar pela energia não entregue em 2015, bem como tem o compromisso de entregar energia para o ano em curso. Assim, do total cobrado na liquidação de energia de reserva, aí incluído o ressarcimento de 2015, é deduzido à receita física que o agente teria direito a receber relativa à liquidação de 16. E, conforme ressalta a CCE, tal procedimento não tem natureza de retenção de receita, mas de ressarcimento, uma vez que a receita referida ao ano em 2015 já foi paga ao agente. E, nesse sentido, nos termos do relatório técnico, o procedimento de desligamento seguiu disposto na Convenção de Comercialização no Estatuto Social da CCE. E, na resolução 545, que estabelece as condições para o desligamento do agente na Câmara. Daí, resultando em recomendação da Gerencia Executiva de Monitoramento de Gestão de Penalidade para o desligamento da UTS São Fernando do quadro associativo da CCE. Por sua vez, o relatório técnico 129, que efetou a análise do pedido de impugnação interposto pela UTS São Fernando, também trouxe como recomendação indiferir os argumentos do agente em encaminhar os autos à apreciação da ANEL. A CCE ressalta que o agente não questionou qualquer aspecto no ritmo procedimental ou de legalidade do seu desligamento, limitando-se a sugerir a retenção de sua receita fixa conforme o pagamento do valor do seu inédito imprensa. Corretamente, a CCE não atendeu ao pedido da UTS São Fernando por inexistir amparo nas regras e procedimentos de legislação que autorize o acolhimento do pleito. Sendo as operações realizadas pela CCE regidas por regra e procedimentos, a execução de suas funções se dá de forma objetiva, uma vez que as penalidades não aplicadas quando verificadas, as hipóteses previamente previstas na regulação da ANEL, não havendo margem para subjetividade ou discricionalidade. Assim, recorro à minha manifestação no ano do processo da São Fernando Energia 1 para reafirmar que é consabido que a CCE, no exercício de sua atividade, é destituída do âmbito da discricionalidade, não podendo, nas suas decisões, se valer de elemento externo à convenção, às regras ou aos procedimentos de comercialização. E, nesse aspecto, a punição imposta pela CCE no presente processo, além de recair no âmbito das suas atribuições, destino-se a garantir o adequado funcionamento do mercado, reduzindo os riscos e garantindo a solvência e a liquidação do mercado. Pode destacar que, segundo a Procuradoria Federal, a impugnação é remédio processual à disposição dos agentes para impugnar a decisão da CCE, que contraria seus interesses. Todavia, ressalta-se que a fundamentação do pedido de impugnação no ensinamento da PF não é de livre fundamentação, mas vinculada. Por outras palavras, o impugnante deve indicar os dispositivos normativos violados pela decisão da CCE, e é sob esse ponto de vista que o presente pedido de impugnação deve ser apreciado. No caso, conforme destacou a CCE, não houve indicação de dispositivos violados, tal como se prevê o artigo 26, parágrafo 4º da resolução 545. Além de não fazer expressa remissão aos dispositivos violados nas suas razões, o agente limitou-se a afirmar que a decisão da CCE deveria privilegiar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de sopesar o plano de recolhimento econômico e financeiro da empresa, e assim promover o arquivamento do procedimento de desligamento e ou pela suspensão do desligamento até o julgamento de seu requerimento de quitação de débito na ANEL. Tais alegações não têm base jurídica, conforme destacou a CCE. Por outro lado, a existência do pleito administrativo na ANEL para pagamento do débito junto à Câmara não leva à suspensão automática do pagamento de débito nem do procedimento de desligamento. Da mesma forma, a recuperação judicial não exime o gerador da obrigação contratual de gerar energia. A despeito dessa constatação, passa a análise ao pedido do requerente. A empresa requer a concessão de efeito suspensivo da decisão do desligamento proferido pela CCE, afastando-se ainda a aplicação de outras penalidades. Vou alembrar que o agente requereu a concessão de efeito suspensivo com a dispensa da calção no fulgo da faculdade previsto no artigo 32, parágrafo 2º da 545, não apreciada pela CCE, renegada pela ANEL nos termos de despacho 1587 de junho de 2016. Portanto, trata-se de matéria superada já enfrentada pela ANEL em decisão com o substanciado no despacho acima referido, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Já, como dito, a empresa também requer o definimento do pleito para pagamento de débito decorrendo de energia não entregue em 2015, diante a retenção de sua receita fixa. Cabe destacar que a proposta de quitação da São Fernando, a Sucreal, que não difere do pedido o parceramento da São Fernando Energia 1, empresa do mesmo grupo, indeferido pela ANEL na última instância administrativa no termo de despacho 3.394 de 2015 e no 127 de 2016. E no precedente acima referido, a ANEL firmou em entendimento que o mecanismo de retenção de receita fixa não se presta como instrumento para quitação de débito de agentes e inadimplentes, mas de proteção aos usuários de energia de reserva, os quais pagaram por energia que não foi entregue. No caso concreto, concordo com a CCE quanto ao duplo efeito para os usuários de energia de reserva, primeiro pela insuficiência de geração no âmbito do Sérgio e, segundo, pela inadimplência do ressarcimento, isto é, pela não evolução dos recursos financeiros repassados aos geradores ao longo de 2015, que não entregou a totalidade de energia contratada naquele ano. Tal como, no antecedente da São Fernando, no presente caso também não há incerteza quanto a quitação do débito, uma vez que não há garantias de geração da usina. Há a possibilidade de ocorrência de mais ressarcimentos, aumentando o valor da dívida com os usuários e a energia de reserva, ou seja, ou de apenas prorrogar o problema para os anos contratuais posteriores. De modo a justificar a viabilidade da proposta, a empresa informa que oportunamente irá juntar laudo independente para testar a capacidade do canavial próprio de terceiro com vista à geração da UTE São Fernando. Vale recorrer, mais uma vez, ao caso precedente. Naquela ocasião, o gerador juntou aos laudo independente elaborado em janeiro de 2015, que atesta a perspectiva de produção do canavial próprio da São Fernando e, consequentemente, seu bagado de cana e de açúcar, com vista à geração da usina no período de 2015 e 2016. Ocorre que o referido laudo se contrapôs à intenção dos geradores ao apontar a redução do volume de cana processado, oriundo do canavial próprio, com uma redução acumulada de 24,8% para 2015 em relação a 13-14. E, de acordo com o laudo em questão, os fatores que concorreram para a redução foram geada 13-14, redução no extrato de soqueira, aumento da idade média do canavial, perfil varietal, que é uma defasagem tecnológica, qualidade da coleta e manejo insatisfatório de pragas e doenças. Posteriormente, visando demonstrar ter condições de atender a proposta apresentada, a São Fernando 1 buscou complementar a comprovação de sua capacidade para 2015, mediante a informação que possuía cana-de-açúcar de terceiro para sábado do ano 15. E, a partir da soma da biomassa da cana-de-açúcar própria e de cana-de-açúcar adquirida de terceira produção de palha, o gerador afirmou ter condições de atender a proposta apresentada de produzir energia elétrica contratada. Assim, pelos mesmos fundamentos da decisão que negou o provimento à solicitação da São Fernando 1, de compensação de débito em razão de não entrega da totalidade de energia no ano 2014, no âmbito CER-10810, em caminho por indeferir o pleito para pagamento de débito decorrendo de energia na entrega em 15, mediante a retenção da receita fixa da São Fernando de açúcar e álcool, tal como proposto pela empresa. E, por último, a empresa requer o afastamento da penalidade de desligamento e o consequente atribuamento do processo junto à CCE, bem como das penalidades decorrendo do não pagamento de débito. Tratos de pleito inviáveis. Primeiro, vale reafirmar porque o procedimento de desligamento se deu em conformidade com as previsões da Convenção de Comercialização e do Estatuto Social da CCE, além da Resolução 545, o qual estabelece as condições para desligamento dos agentes do quadro associativo da Câmara. Além do processo de desligamento ter previsão normativa, a decisão da CCE constitui medida justa e indispensável à preservação do funcionamento das relações comerciais do setor elétrico, notadamente em razão à relevância da energia de reserva para a segurança do SIM. Provenendo de usinas contratadas para essa finalidade, conforme dispõe o art. 1º, parágrafo 1º do Decreto 6353, de 2008. Segundo, porque não resta dúvida quanto ao descumprimento de obrigação de natureza regulatória e estatutária, conforme previsto no art. 4º do Decreto 6353, no inciso 13 do Art. 17 da Convenção de Comercialização, no módulo 7 do Procedimento de Comercialização, no submódulo 7.2 da liquidação financeira relativa à contratação de energia de reserva, e na premissa 3.4 e no art. 5º do inciso 7º da Resolução 543. Considerando que o descumprimento de obrigações por parte do agente que a CCE observou o disposto no art. 15 da Convenção de Comercialização, instituído pela Resolução 109, no art. 6 do Estatuto Social da Câmara, no art. 5, 6 e 7 da Resolução 545, em caminho pela regularidade do procedimento de desligamento da São Fernando Açúcar e Álcool, a partir de 1º de junho de 2016, conforme deliberado pelo Conselho de Administração, em 10 de maio de 2016. Caracterizada a regularidade do desligamento, nos termos do art. 27, inciso 2º da Resolução 545, caberá a ANEL deliberar quanto à cassação da autorização de geração da energia elétrica otorgada a São Fernando, mediante abertura de processo punitivo específico. E, de acordo com a Resolução 545, após o devido processo de desligamento, o agente com perfil de geração deve ter instalado o processo administrativo no âmbito da ANEL, em razão do inadimplemento das obrigações que, no presente caso, poderá desaguar em cassação da autorização para geração de energia elétrica. Por se tratar de desligamento de agente gerador, enquanto a otorgue não for revogada, permanece suas obrigações para com o sistema. E, nesse sentido, a CCA deliberou pela criação do perfil específico no termo do art. 17, da Resolução 545, lá no item 7, data da reunião de nº 869, que a decisão foi mantida em uma nova deliberação na reunião de nº 872, em 30 de maio. Portanto, com o desligamento dos valores provenientes da geração apurada para o perfil específico da São Fernando Açúcar e Álcool, passam a ser depositados na conta judicial vinculada à respectiva ação de cobrança a ser ajuizada pela CCA, de acordo com a redação dada pela Resolução 647, no seu inciso 8º, parágrafo 1º do art. 17, da Resolução 545. Diante da regularidade do procedimento de desligamento, com base no art. 27 da Resolução 545, em caminho pela necessidade de instalação de processo administrativo no âmbito da ANEL, visando aplicar a eventual penalidade e evocação de otório que autorizou a São Fernando Açúcar e Álcool a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, conforme determina o art. 11 da Resolução 63. Assim, a SFF deve proceder à abertura de instrução no respectivo processo administrativo punitivo. Então, diante do exposto do que conta do processo interno, a voto por conhecer e negar provimento ao pedido de impugnação interposto pela São Fernando Açúcar e Álcool, diante da regularidade do procedimento de desligamento do agente gerador, a partir de 1º de junho de 2016, conforme deliberado pelo Conselho de Administração da CCA, em 10 de maio de 2016. Determinar a SFF proceder à abertura de instrução de processo administrativo punitivo, visando aplicar a eventual penalidade de revogação da otório que autorizou a São Fernando Açúcar e Álcool a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, conforme determina o art. 11 da Resolução 63. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por conhecer e negar provimento ao pedido de impugnação interposto pela São Fernando Açúcar e Álcool, limitada, diante da regularidade do procedimento de desligamento do agente gerador, a partir de 1º de junho de 2016, conforme deliberado pelo Conselho de Administração da CCA, em maio de 2016. Também por determinar a SFF que proceda a abertura de instrução de processo administrativo punitivo, visando aplicar a eventual penalidade de revogação da outorga que autorizou a São Fernando Açúcar e Álcool, limitada, estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, conforme determina o art. 11 da Resolução 63 de 2004. Próximo item.